Esquimó Sorvetes! Promoção imperdível da Esquimó Sorvetes! Sabores que você ama, com descontão imperdível! Picolés a partir de 75 centavos a unidade! Pote de sorvete a partir de 13 reais a unidade! Não perca! É por tempo limitado! Estamos localizados na rua Sara Alvarado Bertagnoli, número 778. Valinhos, São Paulo! Siga nosso Instagram, arroba esquimó.valinhos.sp Esquimó Sorvetes! Promoção imperdível da Esquimó Sorvetes! Sabores que você ama, com descontão imperdível! Picolés a partir de 75 centavos a unidade! Pote de sorvete a partir de 13 reais a unidade! Não perca! É por tempo limitado! Estamos localizados na rua Sara Alvarado Bertagnoli, número 778. Valinhos, São Paulo! Siga nosso Instagram, arroba esquimó.valinhos.sp Esquimó Sorvetes! Promoção imperdível da Esquimó Sorvetes! Sabores que você ama, com descontão imperdível! Picolés a partir de 75 centavos a unidade! Pote de sorvete a partir de 13 reais a unidade! Não perca! É por tempo limitado! Estamos localizados na rua Sara Alvarado Bertagnoli, número 778, Valinhos, São Paulo! Siga nosso Instagram, arroba esquimó.valinhos.sp Esquimó Sorvetes! Promoção imperdível da Esquimó Sorvetes! Sabores que você ama, com descontão imperdível! Picolés a partir de 75 centavos a unidade! Pote de sorvete a partir de 13 reais a unidade! Não perca! É por tempo limitado! Estamos localizados na rua Sara Alvarado Bertagnoli, número 778, Valinhos, São Paulo! Siga nosso Instagram, arroba esquimó.valinhos.sp E aí!